Eu vou matar! Até o último maldito te está! Essa é a chance perfeita! Essa é a chance perfeita! Essa é a chance perfeita! Entendi! Você vai pagar! Acabou eu! Eu não vou deixar você fugir! Estamos só no começo! Eu me refuso a desistir! Tchau! O que é isso?